Terra da Processão Terra da Processão Terra da Processão Terra de Santa Cecília Santa Rita e Conceição Que são Pedro e Santo Antônio Santa Clara e São João Terra do Padrinho Cícero E de São Sebastião Benedito e São Francisco De São Cosme e Damião Do meu querido São Jorge Terra do Frei Damião Terra de Todos os Santos Terra da Religião Senhora de Aparecida Da Teu amor, Tua mão E dê aos ignorantes Perdão, perdão Santa Virgem Maria Cheia de graça e de luz Ela nos deu o divino Jesus 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 Terra da Processão 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 O que é isso?